A equipe do DF Alerta está aqui na QN 313, conjunto 13 em Samambaia. Para contar uma história que aconteceu nesse prédio, uma pessoa deixou uma criança aos cuidados de uma amiga e essa amiga resolveu fugir e levar a criança junto. Os detalhes de mais essa ocorrência você acompanha agora. Segundo as primeiras informações, a Alessandra veio até a casa de uma amiga dela para pedir que ela ficasse com a criança, bebezinho de cerca de um mês, para que ela fosse ao hospital resolver alguns problemas com o registro da criança. Nela não estava, quem estava era a irmã dessa amiga da Alessandra, que se chama Francisca. Então ela deixou a criança com ela e foi até o hospital. Quando ela retornou, uma surpresa, Francisca já não estava mais no apartamento, tinha levado a criança e também os objetos dela. Eu ia sair, aí ela pediu para ficar, né? Como ela gostava muito da neném, sempre eu saía aqui perto e deixava. Aí ela pediu para ficar, eu deixei, porque até então a irmã dela mora e eu conhecia há muito tempo, e ela não tinha... Confiou nela? É. Aí eu não demorei muito não. Quando eu voltei, eu chamei ela, que eu ia levar a neném para vacinar, porque eu abri a janela e não tinha ninguém lá e estava o descobertorzinho dela. Aí já achei esquisito. Quando eu... Aí a vizinha, a senhora do lado, falou, ela acabou de sair com as balas dela aí. Aí eu endoidei, chamei a irmã dela, nós endoidamos, começamos a ficar doidas, pegamos o carro e fomos procurar. Começou então o desespero dessa família. Pouco tempo depois, eles conseguiram identificar que a Francisca havia dito que iria embora para o Maranhão. Os parentes foram até o local onde geralmente ela viajava e encontraram Francisca com o bebê no colo, quase embarcando. Inclusive, a irmã da Francisca que ajudou você para o carro? Foi a irmã dela. Se não fosse ela, não tinha achado a neném. Quando vocês encontraram com ela, o que foi que ela falou? A minha nora brigou com ela, né? Ela falou, você está ficando louca roubando o neném dos outros. Ela não ia roubar não, eu estava só esperando uma amiga minha que, quando a gente abriu a mala dela, a roupinha dela que ela tinha pegado para lavar, estava tudo lá, roupa, fralda, massa para mingar, o bico, as coisinhas dela todinhas. Ela já estava pronta mesmo para ir? Estava. Ela saiu daqui com a neném escondida no cobertor. Não foi nem no cobertor dela, foi no cobertor dela mesmo. Ela já tinha falado para você que ia tomar a menina, pediu a menina? Ela falava assim, dá ela para mim, galera. Eu falei, você é doida, mulher, vai dar minha filha. Depois que você conseguiu localizar a sua filha, como é que foi o alívio? Quando eu achei ela, foi bom demais. O tempo, se demora um pouco também, ela tinha embarcado mais? Demora mais um pouquinho, ela tinha conseguido entrar. Mas só mais um pouquinho. Deixar a filha com mais ninguém? Ninguém. Nem por um minuto. Quando a Alessandra e a amiga dela, que inclusive é irmã da Francisca, a autora do crime, chegaram neste ponto, o ônibus estava estacionado, pronto para ir embora, embarcar os passageiros e seguir viagem para o Maranhão. Aqui encontraram a Francisca embalando a criança juntamente com a mala de roupas que ela havia separado. Quando foi abordada pela mãe da criança, que, lógico, primeiro correu para segurar a filha no colo, ela disse que não iria embora, que estava apenas esperando uma amiga. Só que era conversa, o próprio dono do ônibus alegou que ela tinha uma passagem comprada. Ela foi encaminhada daqui para a 12ª Delegacia de Polícia Central de Flagrantes, onde foi autuado pelo artigo 237 da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre o rapto de crianças e também adolescentes. O crime é inafiançável, tanto que ela desceu para a carceragem do DPE. DF Alerta, a verdade na lata.